Gente, ela hoje está brincando com o bebê Riborne dela. Esse tipo de brinquedo aqui, a mamãe não pode ficar direto com ele. A gente deixa com ela só às vezes. Sabe por quê? Porque ela bate muito. Coitada! Ela está com ele. Não fica mais na boca. Ele está com ele. É amiguinho, mamãe? Deixa eu mostrar, gente. Olha o bebê Riborne. Isso aqui é muito delicado. Tem gente que não gosta. É, mamãe, aqui. Ele é lindo. Segura. Ele está de olho fechado. Está de olho fechado. Por quê? Porque ela também, olha. É, papai. É, né, mamãe? É linda, minha filha. É linda. Olha, mamãe, olha que ela é linda. É, muito lindo, né? Essa aqui é mais forte, sabe? Aguenta a pancada. Aqui ela já tentando tirar a cabeça. Não sai a cabecinha dele, não, olha. É um nenenzinho. É, olha. O que é isso aqui, mamãe? É uma forra. É uma forra? É. Aí, mamãe. Você quer ver o outro? Não. Aí, eu moro. Deixa eu pegar o outro para ela ver. Aqui, mamãe. Olha o outro neném. Olha, gente. Tem peso de neném mesmo. Ó, mamãe. É pesado, ó. É. Eu vi. Nossa, olha a carinha dela. Eu vi. Olha como ela é bonitinha, olha. Não é bonitinha? É linda. Vou mostrar para vocês. E ela já vai estar pegando o sapato. Não dá para ver. Olha como é que ela caixa. Ela caixa do jeito que ela está. É, mamãe, ó. Olha aqui, gente. Ai. Toma, senhora. Você achou ela bonitinha? Ai. Ele erretou. É? É. Você está vendo o nenenzinho? Ele parou. É, parou, né? É. Você está olhando ela? Ai. Você gostou dela? É. A bochechinha. Bota a chupetinha na boca. Bota a chupetinha assim. Não, ela gosta de coisa. Ó, está com chupeta. Ela está de chupeta. Ela está culpada. É, mãe. Está culpada. Ela é culpada. É. Muita cara dela de chupeta caída. É linda ela. Ela vai pegar. É, mãe. É linda. E essa aqui é linda? É mais linda porque é essa. É. Você gosta mais dessa aqui ou dessa aqui? É, dessa. Qual? É dessa, né? Ela gosta mais da bebê antiga. É, é. É por isso, gente. Vocês perguntam. Cadê a bebê ribona? É. Opa, não quero não. Está preso. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Cadê? Então, filha. Bota na boquinha dela. Bota. Bota. Ele já está lesto. Ele já está lento. É na boca. Bota na boca, assim, ó. Pronto. Está chupando a chupeta. Cadê o neném? O neném está aqui no colo da Ana Luísa. Você quer? Dá para ela, filha. Ó. Ele está dormindo. É esse? Qual que você quer? É esse aqui. É esse. É o Mira. É o Mira. É o Mira, mamãe? Deve ser. É? Olha esse caralho de mim, mamãe. Ó, meu amor. Você está vendo o outro. O meu neném tinha. Deixa eu pegar. Agora está bem. Aqui, ó. Aqui, ó. A outra aqui. Ela picou para a mamãe. Ai. Ela picou minha balada. Ela é minha filha e minha menininha do barbá. Ai. Olha, mamãe. Olha. Ela está dormindo, não é? E ela falando a roupa e de cocada. É, mãe. Ai, mãe. Ele estava no coco. É? No coco. É? É, porque ele não está rindo. Está rindo. Olha que lindo. Aqui, ó. Toda feliz com a boneca. Riborne. Toda, mãe, não é? É. Como é o nome dela? Eu não sei. É Roberta? É? É o nome dela qual é? É Roberta. Roberta? É o que ela vai? Vai. É a mãe dela que falou que você vai cuidar dela agora. Você quer cuidar dela? Não. Ele vem. Mãe, a mãe dela fugiu e falou para você ficar com ela, tomar conta dela e cuidar dela. Você quer? Você quer cuidar dela? É. Você vai cuidar? Não, eu preferia dessa boca. Dessa boca. É, você prefere outra, né? Ai. Você prefere cuidar de qual dessas? É dessas duas, às vezes quatro. É. Você vai cuidar de quem? Da cotinha miúda. Da cotinha miúda. Ela mandava muito tempo para malhar a menininha de mamãe. É. 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 O nome dela qual é? Cotinha? Ah. Ela está com a mão. Ela está de chupeta, ó. É. Ó, tem chupeta, gente. Ai. A chupeta é com imã. Ela mandou. É, imã. Aí ela estranha porque a chupeta não tem bico. Ela estranha. Minha mãe que estranha. Né, mãezinha? E aí, você vai ficar com qual? Qual? Esse aqui. É, você vai ficar com essa? Você vai cuidar dela? É. Ó. A mãe dela foi embora. Ele disse que... A mãe dela foi embora. Disse que agora é você que vai cuidar dela. Você quer? Não. Não quer não, né? A gente sai. É, né? É. Então, tá. Você não precisa mais cuidar de ninguém, né, mamãe? É. Você já está muito... Cuidou muito, né? É. Ó, ó. Quer cuidar não? Não. Ele tirou aqui. É. Ó. E essa aqui, ó. E essa aqui, você cuida? Essa você quer, né? É. Ela está de novo. É, ela está. Ela fechou os olhinhos e fechou a porta. É. Ó, aqui. É. É. Essa aqui? Ai. 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 Deixa ela aqui sentadinha, pra você olhar essa aí. Você tem que olhar ela, faz ela dormir. Ai, querida. É, é o outro aqui, ó. Ai. É o neném. É o neném. Né? É de verdade ou é uma boneca? É o neném, sim. É o neném? É. Você gosta de neném? É, eu juro. É, mãe. Você gosta de neném? Eu já gosto. Mas você quer o neném pra você? Hã? Você quer o neném pra você cuidar? Quero. Ah, quer? Muito bem. Então, tá bom. Tá com sono já, né? Ele tá aqui, irmão. É, tá todo mundo aqui, seus filhos, ó. Tudo aqui. Agora, eu vou deixar você olhando eles, né? Você pode tomar conta deles. Pode fazer o que você quiser, que eu vou deixar aqui, ó. Olha a cara dele. É. Ele tá boazinha. Boazinha, né? Ela tá curada. Ela tá curada, né, mamãe? Ela tá com os olhos fechados. Ah, ela tá com os olhos fechados. Olha como ela é. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha. Ela tá com os olhos fechados. Você vê, gente, como é que entende, né? Olha aqui, olha. Olha isso aqui. Olhos fechados. Porque tá mesmo, né? É. É, esse aqui tá com o olho aberto, ó. Bonita, né? É. Todas são bonitas. E essa aqui? Essa aqui? Ela tá com ciúme. Ela tá com ciúme. Ela tá com ciúme. Olha aqui. Dois piolhos. Dois piolhos? É. Dois botõezinhos, né? Ah, ele já tem o Reborn. É. Esse aqui também é uma. Então deixa ela aqui. Deixa ela aqui, tá? Agora eu vou preparar seu lanche pra você poder dormir, tá bom? Suas filhas estão todas aqui. É isso, gente. Viu? Essas são as bebês Reborn. Que não fica com ela o tempo todo. Mas a gente dá bastante pra ela. Só que aí é bom que é novidade, né? Cada vez que você mostra, é uma novidade. E assim, ó, já ficou tranquila. Nós já passeamos na rua, saímos, já voltamos. E agora eu vou dar o lanche pra ela dormir. Hoje tem live, tá? Oito e meia da noite. Beijo. Manda beijo, mãe. Assim, ó. Manda beijinho, manda. Faz, faz assim. Faz. Então faz, quero ver. É isso. Agora você dá o joinha, se inscreve no canal e compartilha o vídeo, tá? Com quem você acha que poderia querer uma boneca. Tchau. Tchau. Tchau.